Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve Solta! Olha só, ativa o sininho, hein? Já corre pra ativar o sininho, compartilha nossas entrevistas com quem você gosta, quem você ama, pra ficar sempre por dentro das fofocas dos famosos e entrevistas também super bacanas que nós temos aqui no canal, tá bom? Vou pedir pra que você também assista as entrevistas antigas, né, desde quando a gente começou aqui o canal, que também tá super legal, tá? Então vai lá, aproveita e divirta-se nessa quarentena! Hoje o nosso bate-papo é sobre supostas conversas íntimas entre o Edson Nunes e Giovanna Previeiro, que é ex de Léo Stronda. É, nós temos inclusive uma entrevista dela aqui no canal, ela contando da relação dela com o ex Léo Stronda, o ex-fazendeiro, né, youtuber também, né, tá super polêmica essa entrevista, vai lá assistir. Então tivemos aí, é, com exclusividade, né, acesso a essas mensagens, né, que o Edson Nunes trocou com Giovanna Previeiro pelo direct no Instagram. Então, eu vou colocar aqui a primeira conversa pra vocês, sou desse bate-papo entre os dois, que a princípio foi uma conversa, sim, de uma amizade, uma amizade colorida, começando uma amizade colorida através das redes sociais, onde a Giovanna fica surpresa com a mensagem de o Edson, né, onde fala em meio a tantas mensagens, juro que me senti privilegiada, por favor, não diga que foi curiosidade, porque ela postou uma foto e o Edson gostou bastante, ficou curioso, e ele respondeu que ficou super curioso, né, ele, ela falou que ia precisar superar tudo isso, mas, e começam ali uma conversa, uma brincadeira. É, seu cabelo de leãozinho me faz sentir frio na barriga, é, enfim, aí começa a conversa entre eles, né, e uma, entre uma conversa e outra, né, o youtuber envia foto, ela, eu diria que tem bom gosto, vontade de esmagá-la nesse último stories que postou, Então, são conversas que foram levando, inclusive, a, segundo, segundo nossa fonte, né, essa conversa depois partiu para o WhatsApp, e os dois continuam conversando bastante, né, todo mundo já sabe que o Edson se separou de Luísa Sonza, né, e Luísa Sonza possivelmente também já tá aí namorando, né, esteja namorando com o Vitão, cantor Vitão, que acabou de revelar que o crush dele é a Luísa Sonza, numa entrevista, né, e aí ele responde que não diria, que diria que não há a melhor companhia, ou seja, a companhia da querida Giovanna Previeiro, né, pelo menos para tirar o tédio, quando, depende de qual lugar do mundo você se encontra. Falando em qual lugar do mundo, é, o youtuber manda uma mensagem, envia uma mensagem para Giovanna Previeiro, e desse próximo post aqui, onde está escrito assim, está em São Paulo? Ele pergunta se a Giovanna está em São Paulo, porque, possivelmente, ele também estaria por aqui, tá? E aí temos essa foto, essa foto do Edson Nunes, sem camisa, que ele enviou também para a Giovanna Previeiro, né, tanto que você vem aí, que tem o Edson Nunes para você, foi através do direct. Nós entramos em contato com a Giovanna, eu entrei em contato com ela, com a assessoria dela, e ela falou que não quer falar sobre o assunto, evita falar sobre o assunto, e não sabe como esses posts vieram parar aqui na nossa produção, na produção do nosso canal. E eu tentei, por inúmeras vezes, também, falar com ela, para ela tentar explicar se esses prints, de fato, são reais. Ela falou que sim, são todos reais, são prints reais, né, de uma conversa com ele, mas ela não sabe como é que isso vazou. Eu também tentei entrar em contato com a assessoria de imprensa do Edson Nunes, mas, infelizmente, não tivemos retorno, tá? Então, segue aí a fila andando para o Edson Nunes e Giovanna Previeiro, os dois estão solteiros, aí, então, tem que aproveitar mesmo a vida. Aproveitem bastante e a fila andou!